Música Nem antes de haver a rima de canções Se ouviu a melodia que entorou O cantor Quando o verso ele fez Combinando a canção Ouveu o silêncio com a força O cantor A canção Encheu amanhã Com belos sons Sua presença Amoriza A canção Ele veio ao mundo A canção A canção Com o amor Com o amor A canção A canção A canção E todos que a ouviram A canção 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 Ele veio ao mundo A canção 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 A canção